Fala pessoal, tudo bem com vocês? Durante um fim de semana de grande prêmio, os pilotos podem ficar estressados por várias coisas, um problema no carro, ser atrapalhado por outro piloto ou até mesmo mensagens insignificantes do engenheiro. E agora no vídeo de hoje a gente vai ver algum dos melhores rádios dos pilotos putaços. Começando com o Fernando Alonso no grande prêmio da Inglaterra de 2018, quando ele tentou ultrapassar o Kevin Magnussen várias vezes ali, e todas as vezes que tentou, Tomon chega pra lá. Durante o GP1000 da Ferrari, o Kimi Raikkonen tomou uma punição de 5 segundos, e o engenheiro da Alfa Romeo tentou explicar pra ele, só que ele só queria saber o porquê da punição. Logo depois do início do grande prêmio da Rússia, o Sebastian Vettel foi tocado duas vezes pelo Daniel Kivic, depois da segunda batida, ele acabou perdendo o controle da Ferrari e abandonando o grande prêmio. O Juan Pablo Montoya vinha fazendo uma boa volta de classificação pro grande prêmio da Bélgica de 2002, quando no finalzinho da volta ele foi atrapalhado pelo Kimi Raikkonen. Durante o grande prêmio de Mônaco de 2013, o Sérgio Pérez tentou uma manobra pra lá de otimista pra cima do Kimi Raikkonen. Eles quase embateram e o Kimi Raikkonen não gostou nadinha. No grande prêmio da China de 2017, o engenheiro do Fernando Alonso veio pedir pra ele dar uma hidratada durante a corrida, e o Fernando Alonso mandou essa Kia. Às vezes uma ordem de equipe mal executada pode acabar irritando o engenheiro e também o piloto. Foi o que aconteceu com o Kimi Raikkonen no grande prêmio da Índia de 2013. Durante o grande prêmio Brasil de 2013, o Felipe Massa tomou um drive-thru por cruzar a linha de entrada dos boxes com a sua Ferrari, e ele veio no rádio falar que era inacreditável essa punição que ele tomou. Logo na primeira volta do grande prêmio do Azerbaijão, o Fernando Alonso foi tocado e teve os dois pneus do lado direito furados por conta do toque, e ele veio no rádio mostrar toda a sua satisfação por ter sido tocado. No grande prêmio da Malasa, o Kimi Raikkonen tomou um chega-pra-lá do Nico Huckenberg enquanto estava fazendo a ultrapassagem sobre ele. O caótico e chuvoso grande prêmio da Malasa, o Sebastian Vettel perdeu o controle da sua Red Bull e o motor simplesmente apagou. No grande prêmio do Japão de 2015, o Fernando Alonso soltou o que pra mim é o rádio mais emblemático da carreira dele. No grande prêmio da Turquia de 2010, o Sebastian Vettel tocou no carro ali do Mark Webber e ainda depois veio no rádio colocar a culpa no piloto australiano. Mais uma do grande prêmio da Malasa de 2009, dessa vez o Felipe Massa bravo porque ele queria uma viseira clara para o capacete dele. Fernando Alonso estava tentando ultrapassar o Nico Rosberg durante o grande prêmio do Bahrein de 2012 e o Rosberg simplesmente colocou o Alonso para passear lá na areia do deserto. No grande prêmio da Espanha de 2016, o Daniel Ricardo tentou fazer uma ultrapassagem no final da reta principal, acabou espalhando ali pra cima do Sebastian Vettel e deixou ele um pouco irritado no rádio. O engenheiro do Fernando Alonso veio passar uma configuração pra ele durante o grande prêmio da Bélgica de 2017 e o Alonso irritado por conta da baixa potência do motor Honda simplesmente pediu pra deixar ele em paz. As vezes o pessoal da Alfa Romeo parece que gosta de deixar o Raikkonen irritado. Foi o que aconteceu no grande prêmio da Inglaterra de 2020, quando chamaram o Kimi Raikkonen pra entrar nos boxes, pediram pra ele sair, só que aí já era tarde demais. Fernando Alonso e o Sebastian Vettel acabaram se tocando ali na volta 6 do grande prêmio da França de 2018, pior pro piloto da McLaren que acabou perdendo o controle do carro e rodando. E Fernando, há algum dano? Há algum dano possível? Não sei, eu toquei com o Vettel, mas espero que ele tenha dano. É um movimento estúpido. Grande prêmio do Brasil de 2018, a McLaren tentou fazer um undercut ali com o Fernando Alonso, só que o pitstop dele acabou dando tudo errado. Ok, Fernando, é uma caixa para retirar, uma caixa para retirar. Como é o balanço? Eu não sei. Parar, parar, parar. E o outro William Stroll está deixando o pitlane agora. Não há mais rádio para o resto da corrida. No grande prêmio do México de 2016, o Max Verstappen meio que cortou caminho enquanto estava sendo ultrapassado ali pelo Sebastian Vettel. Depois disso, ele deu uma segurada pro Daniel Ricciardo chegar e conseguir passar o piloto da Ferrari. Sobrou xingamento do Sebastian Vettel até pro diretor da prova, o Charlie White. Oh, for f***s sake. Ele é um f***, é o que ele é. Eu quero dizer, sou eu o único, ou você não vê o que eu vejo? Ele está me empolgando para retirar e f***s me. Charlie disse, Charlie disse no. Sim, você sabe o que? Aqui é o mensagem do Charlie. F***s off, sinceramente, f***s off. Sebastian, calma, calma, calma. Eles estão sob investigação. Eu sei que isso não é justo, mas calma. Põe sua cabeça e nós vamos falar depois. Ok, pode ser mais rápido. Bom, esses foram os rádios de hoje. Comenta aqui embaixo qual rádio que faltou para a gente estar podendo colocar na parte 2. Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. E também, se você não é inscrito, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho